Olá, tudo bem? Meu nome é Melissa Oliveira, vim convidá-las para participar do curso Entendendo o papel da fisioterapia pélvica na endometriose, que ocorrerá nos dias 25 e 26 de outubro, com uma carga horária de 16 horas, aqui na Faculdade Moinhas de Vento. Eu sou a Cristiane Carboni, fisioterapeuta pélvica, estarei ministrando esse curso junto com a Melissa. A nossa primeira aula vai ser aqui, no Laboratório de Anatomia, onde as alunas poderão ter uma vivência prática com os modelos anatômicos, entendendo a localização da patologia e como isso afeta nas disfunções do assoalho pélvico. Professora Melissa, vamos falar um pouquinho do conteúdo do curso? Vamos! Nós iremos abordar a visão geral da endometriose, faremos a interpretação de exames, tratamentos específicos para casos complexos e simples, neuroeducação da dor e muito mais. E as alunas também vão poder manusear os equipamentos. Nós vamos ter à disposição algumas ultrassonografias para ver a avaliação funcional da musculatura do assoalho pélvico, eletroestimulação, a eletromiografia de superfície, o biofeedback e a urofluxometria, com várias estações, onde as alunas vão poder vivenciar tanto a parte tecnológica, quanto aprender a importância da terapia manual nesse tipo de tratamento. Nós planejamos esse curso com muito carinho e aguardamos vocês nos dias 25 e 26 de outubro.